Música Aqui, 85% era sobrevivência do extrativismo babassu. E é uma atividade que vai continuar por muito tempo ainda, porque é um meio de sobrevivência que as famílias mais pobres têm na nossa região. Música O babassu para nós foi casa, foi porta, foi janela. O babassu é estrume, o babassu é azeite, o babassu é sabão. O babassu é o extrativismo onde todas nós buscamos se empoderar a partir dele. Música Essas mulheres, essas famílias estão no papel de manejador, saindo de extrativista para manejador, ou seja, manejar o babassu. A gente já tem um trabalho de conscientização para se manter as pindovas em pé. Música O BNDES está sendo fundamental, que o BNDES, dentro da linha de apoio do projeto Fundo Amazônia, o BNDES tem uma atividade que o BNDES apoia, uma das, que é o plano de manejo. O plano de manejo é você cultivar, mas preservar as pindovas e as que já estão existentes, né, as produtivas. Música Aí caiu a ficha, me emocionei, e assim, aí eu queria passar para todo mundo, né? A emoção também é grande ainda de contar. Eu ligava para uma, eu ligava para a outra, e na casa da outra, e dividi isso com várias pessoas na mesma hora que eu não consegui ficar só para mim. Música Muito importante esse prêmio, veio na hora certa, então a gente tinha algumas atividades a fazer, se não fosse esse prêmio a gente não ia realizar, porque todo ano a gente comemora o Dia Estadual da Quebradeira, e esse ano a gente estava sem expectativa, né? E ele já foi uma injeção para que a gente possa realizar esse trabalho, que é dia 24 de setembro. Música É tudo. É com o Babassu que eu me criei, criei os meus filhos, e muitas dessas famílias do Médio Mearim, é isso que tem esse tempo. Música 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 Música